Oi, gente! Bom dia! Pra quem não me conhece, eu me chamo Luciana Pompeu, sou a dona desse canal. Ai, meu Deus! E hoje eu vim aqui conversar com vocês. Hoje o conteúdo, eu acho que vocês estão aguardando, né? Tenho certeza, acho não, tenho certeza que vocês estão aguardando esse vídeo, né? Deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, que é, vou deixar o Instagram aqui, né, marcado, que é eu, Luciana Pompeu, 2020. Que esse Instagram eu criei pra nós, pra vocês mesmos, pra nós conversar por lá, né, gente? E hoje eu vim responder perguntas. Hoje esse vídeo é respondendo perguntas dos inscritos. Pra quem ainda não é inscrito do canal, peço aí, se inscreve no meu canal, né? Deixa o like, deixa comentário aí, tá? Sugestões. Crítica também, crítica, elogio, o que vocês achar que tem que falar, pode falar, sim. Porque com as críticas, ô senhor, eu começo a falar e começo os gritos, gente. Me perdoem, mas é que eu trabalho na minha casa e eles estão lá no fundo e não sabem que eu estou gravando, né? Nem gosto, é sempre... Ai, quem tem adolescente, criança em casa, é assim, sempre vai escutar. E vamos voltar aqui, né? Aí daí, se vocês ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o like, comentário. Se vocês não é inscrito, deixa o like, deixa o comentário, sugestão, elogio, crítica, o que vocês achar que é melhor, certo? Hoje esse vídeo é responder os inscritos e peguei aqui, deixei uma caixinha de perguntas e tá aqui, lá no Instagram. Peguei umas perguntas deles lá, né? Das pessoas, lá dos inscritos, tem os inscritos e peguei umas perguntas deles lá e peguei um pouco também do canal. Tem várias, tem muitas perguntas, então eu vou responder um pouco, porque senão eu vou ficar aqui só respondendo os inscritos e hoje eu vou deixar sem trabalhar, porque aí eu vou perder a parte da manhã, né? Porque são muito, gente, são muita pergunta. Graças a Deus vocês deixando só com pergunta boa lá, que vai agregar muito vocês aí, porque com as perguntas a gente responde, né? E ajuda vocês aí, né? Que sempre tá precisando de uma perguntinha, uma ajudinha e com as perguntas dos inscritos ajuda muitas pessoas. Então vamos começar primeiro com, é... Primeira pergunta, Amandinha, é, Amandinha Costa, qual é o valor que compensa viajar para São Paulo, né? Qual é o valor que compensa viajar para São Paulo? Gente, eu não sei responder sobre isso aí, qual é o valor que compensa viajar para São Paulo, né? Eu moro no estado do Mato Grosso. Vocês sabem que o Mato Grosso, a São Paulo é muito longe, então não compensa sair daqui com 2 mil, um exemplo, pra mim, com 2 mil, 3 mil, pra mim ir lá buscar. Porque o gasto é muito grande, mas se você morar perto do Polo, do estado daí, do São Paulo, eu falo, compensa muito ir com 500, 1 mil, 800, porque se morar pertinho compensa, porque lá você acha muita modinha. Muitas peças, assim, que em Goiânia você paga 20 reais, você vai achar lá de 10, um exemplo, né? Então compensa você ir lá, só que pra mim, que moro longe, não compensa, aí eu já não sei onde você mora. Ah, Lu, eu moro perto de São Paulo, minha passagem vai sair 100 reais daqui lá, 100 e pouquinho, né? Aí eu falo, ah, então compensa sim, e se eu morar, gente, eu falo pra você, se eu morasse perto de São Paulo, eu ia toda semana, pelo menos duas vezes por semana eu iria. Porque pra quem me conhece, sabe que eu gosto de trabalhar com novidade, a minha loja, ela é muito movida a novidade, vendo através das novidades. Porque se eu falar assim, entre novidade e promoção, na promoção eu não vendo, é raríssimo. Mas se falar assim, chegou novidade, bomba, aí vem. Porque é assim, se eu pudesse ir duas vezes na semana, porque eu saberia que eu pudesse investir, eu ia receber, eu ia ter, né, o meu retorno ali. Então, Amandinha, respondi a sua pergunta, tá? Aí você, não sei onde você mora, mas se você morar longe, com menos de 2,5 mil, 3 mil, não compensa aí, não. Mas se você morar perto, aí sim, compensa. Compensa porque lá você acha muita novidade, muitas peças barato, e que muitas lojas grandes vendem aí com preço de grife, preço grande, né, que eu já vi, já várias vezes já vi peças que eu compro lá de um valor, eu vejo em outras lojas aí com nome, nome grande, né, com nome conhecido, que a gente não pode estar citando os nomes, e vende um valor super altíssimo, que lá é um valor X, bem mais em conta, né? Explicado pra vocês, né? A segunda pergunta, M, A, é M, A, R, não sei se pronunciar, vou, vou, vou seletrar. É M, A, ponto, R, 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 C, 88, R, isso daí. Ela vai saber, tá? Quem é? Como você paga a modelo que tira foto pra você? Eu e a menina, ela é minha cliente, aí a menina que tira, aí ela faz assim, eu não pago em valor, em dinheiro, eu falo assim, ela vem, tira as fotos, nós descontam, né, eu pago um valor X lá, descontam, ela pega a roupa pra ela, é assim, é tipo uma troca, né, ela faz o favor pra mim, eu faço o favor pra ela também, né, gente? Mas não pago, não, valor, não. Certo? Respondido. Beijão. Ó, a terceira pergunta, é, Lucas Prats, olha, nós tem homem também inscrito no canal, por isso que eu tenho vezes eu falo só meninas, desculpa, vocês meninos que assistem meu canal, muito desculpa mesmo, e quando eu falo meninas é porque, assim, gente, já parece que tem feminina ali, né? Só que eu sou muito feliz, tem uns meninos que acompanham também o canal da gente, sejam bem-vindos vocês meninas ao nosso canal. É, o Lucas perguntou, Lu, quanto em média você gastou de mercadoria na última viagem, que é essa que eu fiz Goiânia e São Paulo, né? Lucas, você, eu vou deixar essa pergunta por último, porque ela é uma pergunta que a gente tem que dar uma explicadinha, né, um pouquinho maior, né? Aliás, todas as perguntas eu explico, as perguntas sempre são mais, né, eu respondo grande. Luana Moda, 32, ela perguntou a mesma pergunta do Lucas. Luana, eu vou deixar também pra te responder junto com o Lucas, tá? Aí ela fez outra pergunta também, e depois ela, é aí, ó, ela fez, é, quantos total que você gastou de mercadoria? É as mesmas perguntas, tá? Quantos no total você gastou de mercadoria? Deixa eu ver aqui, que é a mesma pergunta do Lucas, né? Tá. A Patrícia Veloso, começou com quantos? Que valor? Eu tenho um vídeo que eu falei no canal, Patrícia, é, de tudo quando começou, como eu quebrei, como eu comecei, mas, se não me engana, foi com 800 reais que eu comecei, mas isso é muito tempo, Patrícia, muito tempo mesmo. E, hoje, eu, pra ir em Goiânia com 800 reais, só se você morar lá em Goiânia mesmo, pertinho lá, pra compensar, ir lá buscar, porque Goiânia tá tudo caro, tá um valor, não tá muito baratinho, não. Tem esse, tem as pessoas que falam bem assim, ai, Goiânia é tudo baratinho, dá vontade de falar assim, bora lá comigo e pega esse baratinho, porque as pessoas, quando falam assim, Goiânia é tudo baratinho, é porque ela tá desvalorizando a sua peça. Eu já citei, já sei, já citei por isso, porque Goiânia não é tudo baratinho, não, onde que tem tudo esse baratinho? Então, eu vou falar pra você, eu comecei com 800 reais, quebrei, comecei, comecei, quebrei, e assim foi. Tem um vídeo aí, vou ver se eu deixo esse, o link desse vídeo, é, linkado aí, na descrição, pra vocês entrarem lá. Certo? Beijo também. A sexta pergunta, Lu Nascimento. Você tá gostando de vender peças infantil? Tá tendo bom retorno? Ela colocou, Lu, adoro seus vídeos. Gente, se eu soubesse como que esses elogios que vocês falam no meu conteúdo, no meu canal, esses agregam muito sobre mim, faz eu me motivar a correr atrás mais, faz eu correr atrás de conteúdo interessante pra vocês. Então, é, esses elogios são, eu sei que vai ter crítica, porque, crítica também vai ter reclamação, até vou falar sobre isso aqui, é, porque teve uma, uma escrita, uma ou duas, que mandou mensagem pra mim falando. Mas eu vou lá no finalzinho, vou explicar. Mas, muito obrigada, beijo também, tá, nega? Beijo. É, assim, a roupas infantil é um mundo que eu tô começando agora, então eu tô conhecendo ainda. Só que as primeiras, eu já peguei duas vezes roupa infantil, as primeiras duas vezes, a primeira vez vendeu. Assim que eu cheguei com a novidade de São Paulo, já cheguei com as peças, né? Vendeu muito bem, aí eu pedi a segunda vez agora, na próxima semana, semana seguida eu pedi de novo. Vendi, mas tá bem paradinho, tá? Só que é um mundo muito interessante, eu tô trabalhando com o mundo mini-blogueirinha, mini-diva, né? Que é um mundo diferente. Eu tô amando, gostando, mas, assim, eu tenho que ter paciência, que é tudo com paciência, né? Mas tô gostando sim, tá? Sétima pergunta. Essa pergunta aqui já é do canal, tá? Monique Silva. Lu, você trabalha com entrega? Se sim, você faz entrega com mototaxi? Sim, nega. Ó, tá sendo muito difícil trabalhar com... Ultimamente eu tô perdendo até vendas, vou falar bem a verdade, sou bem realista. Vocês sabem que eu transfiro pra vocês, passo pra vocês a realidade, então não adianta. Tá mentindo, né? Ultimamente eu tô perdendo muitas vendas em questão da entrega. Porque tem nega, tem pessoas, assim, que cliente que quer comprar e quer comprar um cropped de 40 reais, comprar uma peça de 30 e mandar entregar. Se eu tivesse a minha moto, eu entregaria com certeza. Gente, quando eu tava com a minha moto, eu entregava, eu saía com 9, 10 encomendas pra entregar toda, meu marido chegava do serviço e nós íamos entregar. Todas encomendas. Nem que fosse 20 reais eu entregaria. Agora, como é 40 reais, não compensa porque o mototaxi cobra de mim 10 reais. Aí eu vendo 40 reais, eu paguei um valor X, aí eu pago mais 10, não vai compensar. Aí eu entrego, tô entregando acima de 50 reais. Aí eu tiro do meu dinheiro e pago o mototaxi. Tem o mototaxi de confiança que faz pra mim. Mas eu entrego com o mototaxi até eu conseguir realizar o meu sonho. Porque eu vendi a minha moto e em esperança de comprar outra e ver a pandemia me atrapalhou tudo. E tô tentando, assim, tá sendo difícil, mas eu vou conseguir, em nome de Senhor Jesus. Vocês vão ver aí, é tudo, vou mostrar tudo pra vocês no canal. Respondendo a pergunta, né, Monique? Beijo, até mais. Rosinete Maria, com dois A no final. Luciana, bom dia. Amo esse nome, Luciana. Luciana é um nome muito forte, né, gente? Bom dia. Tudo bom? Minha flor, eu gostaria de saber como é que esse grupo fechado que você falou no outro vídeo, né, funciona. Deixa eu pegar aqui a tela que eu quis dizer. Funciona. Da nossa cidade, de João Pessoa, aqui tem grupo que pode postar, mas é pelo Facebook. Que é o LX, né? João Pessoa. Beijo, aguarda a resposta. Beijo, nega. Vou te responder. Sim, nega. Aqui, no meu, na minha cidade, já fala na minha... Eu tenho cidade, eu tenho... Eu tenho bairro, eu tenho tudo, né? Eu falo minha cidade, minha loja, minha loja, meu não, minha loja, meu não sei o que, meu grupo, tudo assim é meu, né? Gente, é esse mesmo, é esse grupo fechado. Aqui na minha cidade tem um grupo com 10, não sei se é 10 ou 15 grupos que eles criaram. Eles, não eu criei, foi o próprio, as pessoas daqui da cidade criou um grupo que tem mais de mil, 3 mil pessoas. Em cada grupo, e tem 10, 15, a gente pode, mas só que a gente pode, em cada postagem, a gente pode postar só 10. Só em 10 grupos, né? E é um grupo fechado próprio da cidade. Aqui chama grupo fechado Nova Mutum, grupo fechado não sei o que, grupo fechado cidade Nova Mutum. E esses grupos que eu falei, não citei direito lá pra vocês entenderem, mas é esse grupo mesmo que vocês têm aí na sua cidade, que é o grupo fechado do Facebook. Que quem cria são as pessoas mesmo que criam, só que eu não criei, foi outras pessoas que criou. E eu sou participante do grupo. Aqui nessa cidade aqui, eu comecei a vender, quase ninguém postava. Eu falo porque, é assim, muita gente tinha vergonha de postar assim roupas, assim como eu faço, não tem. Nesse jeito que eu trabalho. Hoje já tem bastante menina que posta, bastante mesmo. E gente, ajuda, tem um ótimo resultado. Os grupos fechados, vou te falar, a maioria dos meus clientes veio do grupo fechado, veio do Instagram, o grupo fechado e Instagram. O Facebook também, né? Só que hoje em dia vem mais o grupo fechado Instagram e o boca a boca, né? Alô, tem muitas perguntas. Mas, Lu, como que você fez pra conquistar seus clientes? Gente, depois que eu passei a vender só a vista, perdi a maioria dos meus clientes. Isso não é... com isso daí. Já sabia que isso ia acontecer, porque você corta o fiado, os clientes vão tudo embora. É muito pouco com os que fica, né? E daí eu peguei e comecei a postar nos grupos fechados. E começou a aparecer clientes. Começou a aparecer cliente, cliente. E foi parecendo. Porque eu não tinha cliente, gente. Eu perdi a pele ali. Ao contrário. Quando eu tinha meus clientes do fiado, quando eu passei a vender a vista, saiu tudo. Tudo parou de comprar. Ficou uns dois ou três aí, que foi indo, foi indo. Mas só que eu ainda tenho elas. Tenho umas quatro, eu acho, que compram de mim, assim, sem consultar nome. Sem ir lá consultar o nome. Que já comprava de mim e sempre deu certo. E daí eu não vou nem consultar o nome. Porque pode ser que tenha restrição, pode ser que não tenha. Mas tem uma que já até falou que tem restrição. E se não me deu trabalho até hoje, nós continuamos trabalhando junto, né? E é isso. É esse o grupo mesmo, tá, nega? Aqui. Acho que eu já respondi a pergunta, né? Isso. Agora, vamos voltar lá na pergunta do Lucas Prates e da Luana Moda, que são as mesmas perguntas. Teve várias pessoas que perguntaram essa pergunta aqui. Quantos que eu gastei na última viagem? Quantos? Antes, no total, quantos que eu gastei, né? Então, vamos à pergunta. Que eu falei que eu ia fazer um vídeo. Inclusive, é isso. Já que a gente já teve essa pergunta, eu vou responder a vocês. Certo? Eu gastei... Foi um gasto meio grande. Meio grande não, foi um gasto pouco, né? Mas pra gente que tá, assim, pequenininho, pra gente que tá trabalhando, já é um gasto meio, assim... Que foi juntado, né? Bem juntadinho pra mim estar trabalhando, né? De mercadoria, eu gastei 6.300. De mercadoria. 6.300. Nessa viagem. Hotel em São Paulo. Gastei 330. Eu fiquei lá duas... Dormi lá duas noites. Dormi três noites, porque eu cheguei no domingo. Cheguei no domingo, acho que era umas 7 horas da noite, 8 horas da noite. Aí, dormimos domingo, dormimos segunda. E dormimos terça. Viemos na quarta-feira embora. Lá em São Paulo, porque como foi a excursão, eu não sei como que fizeram lá. Sei que saiu por 330, ficamos em duas pessoas. Cada pessoa pagou 330. Isso, 330. O hotel em Goiânia dormiu uma noite. Deu 135. A comida, eu gastei 220, porque eu vi que lá não tem comida. Eu não sei se pra todo mundo acha comida fácil em Goiânia, em São Paulo. Assim, mas é lanche, então eu cuido muito. E até como bobageira mesmo. Mas é porque não tem comida. Arroz, feijão e ovo. Se tivesse... Eu pedi uma tal de um iFood. Nunca baixei essa... Eu já ia falar as coisas aí. Eu nunca... Eu baixei a primeira vez, né? Nesse tal de iFood. E pedi lá. E veio com um lanche que não... Ô, meu Yeppi. Ele falou, não. Quero, não. Aí, depois eu perguntei. Ô, não tinha arroz, feijão e ovo lá, não? Pra mim, arroz, feijão e ovo tá de parabéns. Ele caiu na risada. É... Aí, gente. A passagem... Como foi excursão? Foi R$ 700,00. Aí... Aí tem a bagagem. Que você paga umas bagaginhas lá, né? Pode só... Aí. Tinha até esquecido de marcar aqui, ó. Tinha até esquecido de marcar essas bagagens. Agora que eu lembrei. A bagagem, eu gastei... Cada farda R$ 50,00. Gastei R$ 150,00. Só de bagagem. Vou colocar aqui mais R$ 150,00. Vamos ver quantos que vai dar aqui, gente. Olha lá. R$ 6.675,00 mais R$ 150,00. Uhum. Aí, gente. Deu... No total... Deu... R$ 7.835,00. Os meus gastos. No total. Assim, isso foi o que eu marquei na minha agenda, né? Pode ser que eu gastei um pouquinho a mais aí. Porque eu, muitas vezes, eu não tô lembrando, né? Aqui. Mas o que eu gastei foi isso aqui. Que você viu? Que eu tinha até esquecido de marcar... Da bagagem. Porque uns fardo a mais. Ele... Uma sacola a mais. Eles cobram R$ 50,00. Cada um deu R$ 3. R$ 3,00, não. E teve alguns que eles nem cobrou. Que teve a sacolinha da LOL. Que eles não cobrou, né? Da LOL que eu trouxe. Aquela sacola grande que eu não trouxe. Teve um dos negócios lá que eu trouxe. E também não cobrou. Mas sei que eles cobravam R$ 150,00. Deu R$ 7.685,00. Esse valor do meu gasto. Mas de minha mercadoria, eu comprei R$ 6.300,00. Vocês viram a quantia que veio, né? Então, compensa, gente. Compense lá. Só que, assim. Como eu já falei pra vocês. Não... Pra quem mora longe, igual eu moro. Não compensa ir com pouco. Porque o gasto é muito grande. Só de despesa... Vou somar pra vocês aqui. Só de fora mercadoria... Só de gasto mesmo, ó. Sem ser a mercadoria. Porque só de mercadoria gastei R$ 6.300,00. Mas... Desculpa aí, gente. Mas eu vou somar junto com vocês. E mais... Só de despesa, fora as mercadorias, deu R$ 1.535,00. Agora você aí me fala. O gasto é pequeno ou não é, não? Como que é? Fora uma semana de viagem que você pega daqui do Mato Grosso, de onde eu moro, até lá. Dá certinho. Eu saí sábado e cheguei sábado. E assim mesmo tem gente. Tem cliente, tem pessoas que falam da gente. Assim mesmo tem gente que fala que a nossa peça tá caro. Fala que nossas peças não sei o que. Gosta de estar uma criticando. Mas isso daí eu já entendo. Isso é normal em tudo que você vai fazer. Por isso que eu falo. Pessoas... Meninas, meninos. Não liga. Não liga que as pessoas falem de você. Tem vezes a pessoa fala pra desmotivar. Elas não sabem o fardo que você carrega. Não sabem o carrego que você pesa. O que você leva em cima de você. Elas não sabem o que passa dentro de você. Aí tem essas pessoas que gostam de estar ali criticando, desmotivando você. Quando você pega e coloca uma peça. Ai, mas que peça cara. Eu já vi várias pessoas falando. Que outras... Já teve cliente minha que já falou. Outras pessoas falaram pra essa cliente. Daí a cliente vem e fala pra mim, né? Que... Ah, Lu, sua peça é caro. Que não sei mais o que. Eu não acho minhas peças caras. Mas tem cliente que fala. Vai fazer o que, né? Criente tem razão, né? Sempre vai ter razão pra quem vende. Pra nós que vende. Eu tô olhando aqui no canto porque eu me esqueci de desligar o negócio do meu WhatsApp. Então, gente. É isso aí. Agora eu vim falar com vocês. Respondido a pergunta do Lucas. Respondido a pergunta da Luana. E de mais umas duas ou três aí que eu não marquei aqui. Que eu acabei esquecendo também. E outro, gente. Gente. Eu viajei uma semana de viagem. Fiquei longe da minha casa. Longe da minha loja. Tudo... 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 Assim, né? Só falando pelo WhatsApp com eles. E quando você chega de viagem. A sua vida é corrida. A sua vida começa... Você não para. Você não tem tempo pra nada. Às vezes até pra almoçar. Você não tem tempo. Aí... Tem algumas pessoas que não entendem isso. Que pensam porque eu coloco. Que eu vou passar fornecedor pra ajudar vocês. E é pra ajudar. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. É pra mais isso. O meu canal eu criei mais pra estar ajudando pessoas. Mulheres. Que quer correr atrás. Ou homem também. Que quer pegar. Que quer aprender a vender. Que quer ter seu próprio negócio. Igual eu tenho hoje. Eu falo. No mundo das vendas. O mundo do negócio. Do empreendimento. Empreendedores. Microempreendedores. É maravilhoso. É um mundo real. É um mundo que a gente fica... Assim... É com muita coisa boa. E tem os problemas também, né? Então... Eu falo pra vocês. Eu criei pra ajudar vocês. Não pra complicar vocês. Não pra ficar enrolando vocês. Eu tô falando isso porque teve... Umas duas pessoas que mandou mensagem pra mim. Falando que eu não quero passar. Que eu tô enrolando. Não, gente. Não tô enrolando. Como que eu vou enrolar uma pessoa? Ai, Lu, você tá me enrolando. Como que eu vou enrolar uma pessoa se eu não tô ganhando nada? Tipo assim. Eu não tô vendendo fornecedor. Eu não tô fazendo nada. Eu vou enrolar por quê? Seria mais justo eu falar bem assim. Não, nega. Eu não vou passar o fornecedor. Não, nega. Eu não vou... É... É... Não tenho como passar. Não vou... Seria mais bonito falar o não de quem enrolar uma pessoa. Porque eu odeio alguém que me enrola. Não é verdade? Eu odeio pessoas que me enrolam. Então eu nunca vou fazer isso com vocês. Igual tem várias meninas que pediam fornecedor de infantil. É... Fornecedor daqueles que tinha do trio lá. Que eu falei. O que eu falei? Eu falei, não, esses não vou passar porque foi um outro através de terceiro que passaram pra mim. Então esses não posso passar. Não seria mais bonito eu falar assim? Eu falo assim. Pergunta aí. Várias meninas eu passei fornecedor e várias levou um não. É mais certo eu ser realista do que eu ficar enrolando. Então, gente. Se eu não respondo em seguida, se eu demoro dois, três dias sem responder, não liga. Não importa. Porque você vai ser respondida. Se eu não responder passado três, quatro dias, você vai lá de novo e faz a pergunta pra mim. Que muitas vezes, são muitas perguntas que acabam passando em vão. Você sabe disso. Então, eu não tô enrolando ninguém. Eu não quero que as pessoas magoam comigo por isso. Também se magoar, eu não posso fazer nada. A minha parte que eu tô fazendo, eu tô com a minha consciência tranquila. Então, beleza. Né? Beleza. Porque eu quero ser realista. Quero passar pra você, transparecer pra você a realidade. É o que tá acontecendo. Gente, muito obrigada. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu vim mais aqui responder a pergunta pra vocês. Porque eu sei que através dessas perguntas ajuda bastante pessoas, né? Ajuda muitas pessoas que tá aí precisando de perguntas, respostas. E você que quer uma perguntinha, que quer, se eu não respondi alguma coisa, né? Pode deixar nesse comentário as perguntas de vocês. E sempre eu vou tá deixando caixinha de perguntas lá no Instagram, que é eu, Luciana Pompeu 2020. Pra vocês, tá? Eu acho que eu respondi todas. Acho não. Respondi sim. Todas que eu marquei aqui. Sim. Todinha. E é isso aí. Respondi todas e espero que vocês gostaram, tá? Muito obrigada. Obrigada. O canal tá crescendo. Tô muito feliz. E esses elogios que vocês mandam pra mim no meu direct, no meu WhatsApp, sou muito agradecida, tá? Muito obrigada mesmo. Do fundo do meu coração, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe nós, né? Nossas vendas. E você que tá aí começando a vender, tá com sonho de vender, que manda mensagem pra mim. Gente, corre atrás dos seus sonhos. Não deixa que o medo tome conta. Negativo. Não deixa que o medo tome conta, não. Porque o medo não é coisa de Deus. Vocês sabem quem que é o medo, né? Então fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo.